do dia da mulher e sua construção seu início, etc e eu disse para uma amiga que eu desejo para todas nós, mulheres que os homens se tornem feministas é o meu mais profundo desejo hoje tá bom legal, Irene, legal, muito bom que Deus ouça as suas preces e se for da sua vontade que assim seja e que de fato todas as mulheres tenham a possibilidade de vida digna, garantida e é isso bom, gente, vamos lá eu sei que tá todo mundo meio cansado e tal, hoje, como de costume eu não vou deixá-los em paz pretendo forçar um pouquinho os nossos corpos a reflexão eu preparei uma coisa que é bom, antes antes até de mostrar isso primeiro, né falar um pouco da fraternidade de forma geral ela vem num contexto muito, muito particular da humanidade e o Papa Francisco ele vai de fato refletir bastante sobre isso já que se puder por gentileza fechar seu microfone agradeço uma ótima noite já que obrigado muito obrigado já que então veja um contexto muito peculiar da humanidade qual ele pega um pedaço da pandemia então a pandemia foi uma influenciadora muito grande aí da Fratelli Tutti e a gente percebe uma tensão nela do começo ao fim é um documento bastante pesado assim se a gente comparar com a Laudato Si a Laudato Si é um tanto mais leve no sentido de mais fluido mesmo a leitura e menos exigente também filosoficamente falando né esse pelo contrário ele tem 100 páginas exatamente 100 páginas 97 páginas na verdade quase 100 páginas exatas e ele é muito completo o Papa está totalmente inspirado aí em chamar a nossa atenção né para uma emergência da humanidade uma emergência da humanidade de forma geral eu quero mostrar para vocês primeiro o documento no site do Vaticano eu sempre gosto de mostrar vocês já sabem né vaticano.bar e você entra lá procura Fraternitude você vai ter ele aqui então tem em diversos idiomas e tal e aí para ele a leitura dele aqui fica bastante difícil por conta disso que eu falei é um documento tenso pesado e tal e aí se você baixá-lo aproveitando que está gravando daí você põe aqui ó PDF e ele já se transforma que você já tem o documento aqui que se você abrir num leitor de PDF ele fica bem legal vocês estão vendo tudo isso que eu estou mostrando? sim sim legal sim legal então aí se você colocar um documento de PDF ele fica assim fica bem bem fluido aí dá para você ler parar e quem tem leitor de PDF né facilita bastante também então esse é o documento né Fraternitude né como que ele está dividido ele é um documento escrito direto né o papo começa não coloca nem introdução já vai falando ali das motivações documento né e ele ele enumera os parágrafos isso é bastante interessante e facilita bastante a leitura e aí ele vai escrevendo direto né começa o capítulo 1 e assim vai né pela numeração do parágrafo é mais fácil né e dentre as numerações do parágrafo dentro dos capítulos ele põe alguns subtítulos né muito interessante aqui né então a gente poderia escolher diversos caminhos aqui pra fazer hoje pra falar sobre a encíclica né qual que eu decidi fazer e aí parou de partilhar né partilhar agora a apresentação isso assim qual que eu decidi fazer então né eu decidi que a gente pegue a fundo aí né é os cinco primeiros capítulos né a começar pelo primeiro capítulo pra gente poder entrar no texto mesmo né ter um certo aprofundamento e vá comentando então muito mais que isso não dá pra fazer eu não sei se a gente consegue ver os cinco capítulos hoje mas se não conseguir né é a gente pode inclusive depois se vocês quiserem continuar esse vídeo como o vídeo tá sendo gravado depois de qualquer forma eu gravo a continuidade dele se vocês não quiserem fazer um outro encontro pra continuar esse tema né mas os cinco capítulos eu acho que dá pra gente fazer hoje legal bem fratelli tutti né todos os amigos todos os amigos é isso né quer dizer né e fala justamente da fraternidade da amizade social gente parece um título como eu diria senso comum né o Papa quer que todo mundo seja amigo né não é isso esse título ele tem uma profundidade enorme enorme não só dado o contexto mundial mas o que o Papa faz com ele né o Papa começa das questões algumas questões extremamente amplas e ele vai direcionando a política de forma que ao terminar o documento esse título faz todo sentido né agora faz todo sentido o que numa questão muito específica e muito profunda que é que todos e todas nós somos irmãos e irmãs e portanto amigos e amigas e nesse sentido a política é o meio de relação entre nós isso é muito legal alguns filósofos contemporâneos fizeram isso de forma muito boa mas escreveram livros para fazer isso livros conceituais filosóficos o Papa faz isso de uma forma amigável de uma forma de uma escrita muito compreensível apesar de como eu falei ser uma escrita tensa e exigente né até por conta do contexto todo que nós vivemos na pandemia o Papa faz isso numa linguagem tranquila né e ele vai mostrando né de diversas formas como que essa amizade social ela é fundamental para a nossa vida enquanto humanidade né Sulemin uma ótima noite bem-vinda então vamos lá bom primeira coisa né das motivações aqui desse título e da Fratelli Tutti como um todo um todo né uma primeira motivação aqui obviamente assim como a Laudato Si é São Francisco de Assis ele é um grande motivador desta encíclica para você que está assistindo não sabe quem é São Francisco de Assis é um santo da igreja que se despoja né de sua riqueza de sua tradição familiar etc para poder viver o evangelho no seu tempo né mil duzentos e pouquinho lá ele vai para uma igreja no meio do mato uma igreja desconstruída junto com os leprosos mendigos animais e vive ali a essência do que é ser cristão segundo ele a vivência do evangelho né e ali ele funda o que nós conhecemos hoje como franciscanos o Papa no decorrer do documento todo faz diversas citações aos escritos de Francisco se você não sabe Francisco escreveu muitas coisas justamente para sua congregação para aqueles que estavam junto deles ali junto dele né São Bernardo por exemplo é um dos primeiros grandes seguidores de São Francisco de Assis bom a e que que é interessante aqui né uma primeira questão aqui já de São Francisco de Assis é justamente esse despojamento e um amor sem fronteira sem barreira de espaço né e de geografias né e amar né ao outro a outra como irmãos o Papa aqui ele é nesse documento ele fala pouco do que ele já falou bastante na Laudato Si que é o amor a casa comum porque esse não é o estudo dele aqui isso não é o propósito dele né eu já ouvi críticas nesse sentido ah mas o Papa está sendo antropocêntrico né não não tá não né a Laudato Si é um complemento né ou a Fratelitude é um complemento a Laudato Si na Laudato Si ele falou bastante da casa comum dos animais não humanos do planeta aqui o foco dele é a humanidade essa é a questão por isso ele só fala da amizade entre nós seres humanos legal isso é importante dizer também né então esse amor pelo outro pela outra como irmãos ele também pega aqui de São Francisco de Assis né e aí ele começa aqui nessas motivações já que vão vai do parágrafo primeiro até o quinto salvo engano nessas motivações ele narra a viagem que São Francisco fez na sua época no período das cruzadas quem não sabe o que foram as cruzadas foram as igrejas da cristandade medieval as igrejas europeias disputando território né na hoje Israel né Jerusalém etc e combatendo o que chamava-se de ímpios né os hereges etc né então nesse contexto extremamente nebuloso Francisco de Assis vai visitar um sheik amigo seu que estava precisando né de sua visita e ele vai né atravessa todo o deserto aí e vai visitá-lo né apesar de todo o perigo né e aí o Papa Francisco cita o seguinte importante perceber como que o tamanho da generosidade do Francisco de Assis né de atravessar o deserto de ir até o seu amigo sheik mas é e passar pela pela questão ver com os próprios olhos né os absurdos da cristandade medieval e ele vai sem perder a sua fé né isso é importantíssimo né a fé como motivador aí né e como uma identidade mesmo do fazer né solidário do Francisco né uma outra questão interessantíssima que o Papa já abre a encíclica falando né e isso vai perpassar também a encíclica inteira as 97 páginas é justamente essa questão do libertar-se do desejo de domínio dos outros isso aqui é muito forte muito forte né por quê porque é justamente a nossa tendência ao domínio dos outros depois a gente vai falar mais sobre isso com Caim e Abel né mas a gente já começa a compreender essa questão que é justamente o aceitar aproximar-se né das outras pessoas né a partir de uma iniciativa de si mesmo mas sem dominá-la sem querer dominá-la sem querer convertê-las respeitando as pessoas como elas são aqui Irene vai ser legal bastante legal porque eu vou trazer aqui uma perspectiva de que o princípio se a gente pudesse dizer a fratelitude em uma palavra um conceito este conceito seria alteridade com ele né que é justamente o amor pelo outro como o outro vocês vão ver como que isso é forte na encíclica inteira eu não tenho dúvida de que o Papa Francisco leu Emmanuel Levinat pra poder durante as páginas da fratelitude e vislumbrando e nos mostrando este conceito de alteridade que é muito muito forte mesmo como a gente vai perceber aqui nesse passeio gente não preciso nem falar a qualquer momento vocês tiverem algum comentário alguma pergunta etc podem fazê-lo abre o microfone e faz bom ainda nas motivações eu falei que são cinco parágrafos não são não acho que vai até o oitavo né então ainda nessas motivações Francisco disse o Papa Francisco nos diz que é necessário que sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras isso é importantíssimo também que é justamente diminuir o abismo que há entre o discurso e a prática este é um texto da praxis da prática cristã do nosso envolvimento prático com as questões de nosso tempo né ele está clamando a isso e aí portanto ele diz também que a covid-19 mostrou exatamente isso que nós não sabemos agir juntos né e ele vai citando ali no texto a dificuldade que os estados tiveram para uma ação conjunta contra essa essa pandemia que foi o primeiro evento mundial de fato não sei se vocês já se deram conta disso mas a covid-19 foi o primeiro evento mundial de fato ou seja que atingiu a todos os países do mundo de uma só vez né atemporalmente né só um momento por favor gente então vejam é essa o primeiro evento mundial de fato aqui né bom e o que que é interessante aqui né o que o Papa Francisco fala e gente a fratelitude uma porrada atrás da outra né cada parágrafo aqui nós poderíamos ficar um ano inteiro falando só sobre cada um deles né e que que o Papa Francisco fala logo ali na abertura do texto nesse parágrafo 7 aqui né que não é não é que nós não aprendemos ainda agir juntos né não é porque o modelo de sociedade atual não permite que hajamos juntos isso é importantíssimo ele faz uma crítica ferrenha a estrutura do modelo de sociedade atual o documento inteiro todos os todos os capítulos com certeza mas em cada subtítulo ele faz uma crítica estrutural ao modelo de sociedade atual isso é importantíssimo notar também bom eu farei diversas citações aqui eu vou pedir licença para vocês que é justamente para a gente poder entrar no texto e poder refletir bem vamos lá no oitavo parágrafo escolher essa situação aqui aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura ninguém ninguém pode enfrentar a vida isoladamente precisamos de uma comunidade que nos apoie que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente como é importante sonhar juntos sozinho corres o risco de ter miragens vendo aquilo que não existe e juntos é juntos que se constroem os sonhos então olha que interessante já que na abertura primeira coisa ele restaura o sentido da comunidade não porque é bom para a humanidade não é porque é fundamental ou mais ainda se você quiser numa linguagem mais própria aqui é essencial ou seja é próprio da humanidade viver em comunidade porque sozinho ninguém consegue e o que mais aqui que ele coloca nessa citação que é próprio da humanidade sonhar e o que que ele diz sobre isso olha sonhar é importante sonhar junto porque tudo bem a gente sonha sozinho também mas pode ser que nosso sonho sozinho seja só uma miragem então ele resgata todo o sentido aqui do estar juntos viver juntos né ou conviver e sonhar juntos para que não tenhamos miragens né isso vai ganhando sentido ao longo do documento um sentido muito forte porque é justamente um combate ao individualismo né que não é humano individualismo é desumano e desumanizador e isso vem muito forte também no documento vamos lá eu vou avançando aqui a hora que vocês quiserem interromper por favor interrompam e aí nós chegamos aqui ao capítulo bom depois de cada trecho aqui do documento eu vou dar uma paradinha para a gente refletir tá até aqui tudo bem então essa introdução essas motivações da encíclica algum comentário legal vamos avançar para o capítulo 1 então bom ele começa o capítulo 1 que ele dá o título de as sombras do mundo fechado aqui a gente já imagina que vai ser justamente um diagnóstico uma leitura de conjuntura uma análise de conjuntura da sociedade atual mundial e ele começa com o subtítulo sonhos desfeitos em pedaços perceba que ele terminou a introdução ali falando que é fundamental para a humanidade sonhar e sonhar juntos em comunidade e aqui ele começa o primeiro capítulo com o subtítulo sonhos desfeitos em pedaços eu gosto muito do papo francisco a forma que ele escreve é uma forma muito poética ainda que ele não esteja fazendo poesia cada palavra está sendo escolhida e não por acaso e isso é muito bom no texto dele ao contrário de outros textos de outros papas inclusive documentos da igreja textos extremamente técnicos geralmente o papa francisco ele tem uma escrita diferente uma escrita poética que é um pouco do que eu falava no comecinho ali uma escrita que a gente consegue não só compreender racionalmente mas a gente consegue estar próximo dela as palavras que ele utiliza são boas para que a gente as compreenda vamos lá e compreenda não só com a razão razão lógica mas a razão afetiva também estética tudo isso bom no parágrafo 10 e aqui eu começo a escolher parágrafos que passaram obviamente pela minha escolha e é claro que aqui essa aula é só para você ter o gostinho para ler o documento completo então escolhi obviamente passa pela minha escolha e a minha interpretação aqui nem preciso falar disso bom no parágrafo 10 ele diz assim que depois das guerras seguiu-se o momento de tentativa unificadoras da Europa América Latina em várias partes do mundo fazendo parecer aqui que nós depois das duas grandes guerras mundiais talvez tivéssemos chegado a um momento de uma maior maturidade da humanidade que nós começamos a encaminhar a União Europeia a própria América Latina com blocos o BRICS então nós começamos a ter diálogos fraternos mundialmente procurando resolução de problemas reais problemas que nos aflingem de fato só que só que ele continua lá no 11 e 12 os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único isso é importante também gente porque aqui o Papa Francisco decifra e nos mostra um mecanismo de domínio atual muito mas muito forte que é a economia centraliza tudo e ela mesmo decide ela implanta estruturas e mecanismos de opressão e de domínio cultural dos povos isso é importante não é só uma economia centralizadora mas que em seu nome em seu nome povos e nações são dizimados então veja essa é uma estrutura importantíssima porque mostra a economia não como uma economia lembra? economia vem de oi cosnomos cuidado da casa portanto como o Papa Francisco bem lembra na laudato si aqui não é uma economia que a gente está vivendo hoje portanto é uma ideologia de dominação e o Papa nos alerta aqui que essa dominação ela parte do econômico mas ela vai para o cultural também eu vou escolher aqui uma das citações que eu separei né que é justamente essa última olha só a política seguindo portanto essa lógica que eu acabei de dizer né a política torna-se cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais que aplicam o lema divide e reinarás olha que interessante isso aqui a gente consegue compreender muita coisa gente dos dias de hoje né se a gente pega o Brasil né essa polarização ela não é polarização política que tem o seu fundo econômico portanto ela não é à toa é essa técnica de dividir para reinar né e interesse de quem o interesse econômico global né internacional né se a gente pegar então o continente africano aqui os seus diversos povos né milhares de povos no continente africano essa tática né de dividir para reinar melhor é utilizada com eles há séculos há séculos enquanto um povo mata o outro vão lá os europeus e dominam todas as riquezas dos africanos né dos povos africanos né e isso é uma tática muito muito macabra por assim dizer de nosso tempo né e o Papa Francisco não mede palavras aqui para para nos explicitar alguém abriu o microfone querem falar ou sou eu por favor Irene eu estou lendo um livro que fala do Dom Helder Dom Helder alguma coisa história eu não lembro agora mas enfim e você começou a falar dessa coisa da dominação das guerras etc etc eu automaticamente lembrei dele porque eu estou exatamente num ponto que aliás eu voltei para reler enfim e que ele lá em 1900 e qualquer coisa depois de 64 entre 65 66 e 70 alguma coisa assim quando ele usava das das comunidades né dos grupos e tal e e tem uma coisa que ele dizia lá é a mídia hoje eu vou falar mídia mas naquela época eles falavam a TV mostra traz coisas é do tipo assim é nós vivemos buscando a paz mas por que que a gente vive em guerra a gente só fala da paz que é paz não sei o que mas a gente vive em guerra e a televisão vem e fica falando assim é mas tem coisas que são tão assim o que ele está querendo dizer é a a violência a violência cotidiana etc é ela é uma coisa que a gente não deve falar muito que é pra ver se a gente consegue passar e eles tentam passar a ideia de que a guerra é uma coisa absurda e tal mas a violência diária cotidiana é uma coisa que é incomum é irregular é obscura essas são as palavras que ele usa então elas não devem ser pronunciadas que é pra ver se a gente consegue a paz eu não sei se eu tô me explicando muito bem mas qual é a ligação que eu faço é a gente tá sempre você falou da guerra e a gente tá sempre em guerra e o que ele tá dizendo também é que essa violência essas guerras são ditas e faladas como se elas fossem algo pontual e você acaba de dizer é a África está sendo é como é que fala separada é dividida há séculos assim como a América Latina também mas em particular a África né e dessa maneira eles não se unem e aí você também falou é que a pandemia fez com que os povos ainda que a contra gosto sei lá de que jeito eles é precisassem trabalhar como uma raça uma única raça que é o que nós somos e nós fomos de certa forma é incapazes de fazer isso porque de verdade de verdade se a gente trabalhasse junto é tivesse é essa compreensão e esse valor à vida e ao ser humano isso já teria sido resolvido aspas ou teria sido amenizado para todo mundo não é o que eu estou querendo dizer é violência cotidiana que vai se apontando aqui ali alguns programas colocados aqui a colar e por outro lado fala-se como se essa violência fosse algo terrível e ela é mais pontual e ela não é e às vezes é e a gente esquece ou apaga um pouco uma violência que faz muito ou tão mal ou mais mal que é aquilo que nos divide que é o que você acabou de dizer nos divide na nossa estrutura porque a partir desse pensamento dessa maneira de ver as coisas a gente não se une para ser uma única raça eu estou muito louca no que eu estou dizendo e aí eu lembrei de logo de um élder lá em 1900 e nada falando sobre isso e você tantos anos depois vem dizer que o Papa está dizendo a mesma coisa de novo isso é muito louco não é não? Pois é Irene e aqui é importante dizer um pouco isso né Irene é gente o Papa Francisco o que ele traz de novidade para a igreja nada na verdade ele não traz nada de novo tudo que ele tem dito até aqui seja nas encíclicas pronunciamentos etc já está lá no concílio Vaticano II tudo tudo né então inclusive a reforma da fúria e a reforma da igreja já está tudo ali agora qual que é a questão ele diminui a distância do discurso e a prática ele coloca a igreja para praticar aquilo que está escrito lá e aí ele encontra as dificuldades tamanhos que tem encontrado né porque quando só está escrito tranquilo né ótimo todo mundo gosta né todo mundo acredita naquilo todo mundo defende né a hora que começa a chamar para a prática aí a gente vê quem é quem mesmo né e aqui Irene diversas vezes ele fala não é possível ser cristão se não fizer isso e isso não pode se dizer cristão aquele aquela que não faz isso e isso então ele está colocando um checkmate aqui né olha não pode falar que você é cristão você não quer fazer isso você é livre ótimo agora se você se diz cristão cristã você precisa né ser coerente com aquilo que você diz né então esse é o problema Irene que eu vejo né essa diminuição entre aquilo que se diz acreditar e aquilo que se faz é um grande problema e a gente vai ver aqui que o é legal né eu sempre desde que eu comecei a ler a bíblia muito novo com 12 11 12 anos ali comecei a desde cedo eu fui criado na igreja meu pai minha mãe e tal mas comecei a me interessar pelo grupo de jovens e tal etc e comecei a ler a bíblia mesmo né pra mim é muito claro assim né pra ser cristão a gente precisa fazer o que fazer aquilo que está ali né viver em comunidade etc etc e aí é legal que a gente ouve as pessoas ah mas não dá mais pra ser cristão igual a bíblia pede né a gente tem que atualizar isso né e aí o Papa Francisco está falando o contrário ele fala não a gente tem que viver igualzinho eles estavam vivendo lá e esse é o problema né Irene porque ele tira esse mito de que ah não precisamos atualizar né o Papa Francisco está dizendo não olha as primeiras comunidades é assim que elas vivem né qual a diferença delas pra gente e aqui hoje a gente vai ver isso você vai ver só muito desculpa eu faria uma outra pergunta atualizar significaria o que? pois é o que significa esse atualizar pois é pergunta que fica no ar né quando as pessoas falam isso o que elas querem dizer com isso exato exato atualizar quer dizer que eu não preciso mais viver em comunidade não eu preciso ainda o Papa está dizendo isso aqui atualizar quer dizer que eu não preciso mais me doar para o outro muito pelo contrário enfim vamos lá então veja ainda nos parágrafos 11 e 12 ele diz assim olha só a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos mas não nos faz irmãos isso é forte gente isso é forte e ele continua a mesma reflexão aqui encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência isso aqui é muito importante eu acho que eu já falei isso aqui em várias aulas mas olha para quem estiver assistindo agora e tal é gente qual que é a base do modelo de sociedade atual a base essencial assim se você chutar o calcanhar de Aquiles desse modelo de sociedade se você chutar ele cai é o individualismo essa é a base filosófica central deste modelo de sociedade capitalista liberal e neoliberal a base é o indivíduo por quê? porque é uma criação do século 16, 17 essa figura do indivíduo não existe isso na humanidade isso é criado como a base antropológica ou seja a base do conceito de humanidade da burguesia enquanto classe social que precisa fundar o seu modelo político de sociedade se você chutar o indivíduo se você desmistificar esse indivíduo aqui como o Papa Francisco está fazendo nesse documento a gente vai ver isso né não sobra nada desse modelo de sociedade porque qual que é a questão aqui se cada um de nós é um indivíduo os nossos interesses são individuais e portanto conflitantes daí que o John Locke por exemplo para citar ele não precisa citar o Rousseau o Hume etc o John Locke diz bom os nossos interesses são conflitantes e portanto é guerra de todos contra todos e por isso que a gente precisa do Estado forte lembra Leviatã por isso que a gente precisa do Estado forte para poder mediar as nossas relações vejam qual que é a base disso tudo o indivíduo se você diz não o ser humano é um ser comunitário e os nossos interesses são comuns você derruba toda a argumentação posterior você derruba todo o modelo de política liberal e neoliberal e você derruba toda a economia capitalista se você disser pura e simplesmente que nós somos seres comunitários e que nossos interesses não são conflitantes eles são complementares ou uma mãe que está saudável em condições de dignidade para amamentar o seu filho quer que o filho morra não muito pelo contrário ela quer que eles ter bem então são onde começa qualquer comunidade é ali entre um filho e uma filha e o seio da sua mãe que a mãe tem que prover aquilo que é fundamental para o nascente para a criança onde está o indivíduo não existe indivíduo é comunidade porque se não tiver comunidade a criança morre percebe então o ser humano não é individual ele é comunitário essencialmente comunitário e os interesses não são conflitivos eles são complementares é claro que tem diversas complexidades aqui a hora que um começa a cercar aí o Rousseau vai dizer na origem da desigualdade entre os homens né quando começou a desigualdade entre as pessoas entre os seres humanos a hora que um colocou a cerca e falou isso aqui é meu olha que interessante o Papa Francisco está dizendo a mesma coisa que o Rousseau a mesma coisa e a gente vai ver ele vai o Papa Francisco na Fratelli Tutti chega a relativizar a propriedade privada não a propriedade privada é secundária porque primeiro vem o bem estar da humanidade depois a propriedade privada olha que interessante vamos lá eu estou avançando estou indo e voltando indo e voltando para a gente poder compreender um pouco a totalidade aqui a a profundidade desse documento né bom nos parágrafos 13 e 14 o Papa Francisco fala de uma coisa fundamental também que é o fim da consciência histórica o que que isso quer dizer não sei se vocês lembram um tempo atrás um teórico chamado Fukuyama escreveu um livro chamado o fim da história o que que ele disse nesse livro ele disse olha a Europa conseguiu alcançar um grau de civilização qual nenhuma outra cultura alcançará jamais portanto a história acabou não tem nada mais de novo que vai acontecer daqui pra frente o que que vai acontecer a Europa tem o dever humano de civilizar o restante do mundo a partir da sua cultura vejam isso é um eurocentrismo enorme e isso traz implicações muito graves como por exemplo Estados Unidos invadir os países e dizer que está levando civilização mas não só Estados Unidos outros também né a Rússia agora invadindo a Ucrânia falando olha estou defendendo os meus interesses enfim então pra dizer esse fim da consciência histórica né ele desagrega fundamentalmente a humanidade né e o Papa Francisco vai além ele diz olha a partir dessa consciência do fim da consciência histórica né há um desconstrutivismo cultural eu não tinha visto esse conceito ainda dessa forma é muito legal desconstrutivismo cultural o que que isso quer dizer né a única coisa que importa é a vontade infinita do consumo todo o resto pode ser derrubado isso é um desconstrutivismo cultural de todas as culturas e isso faz com que se levantem né diversas formas de individualismos sem conteúdo olha que importante né porque o conteúdo não importa né contanto que eu acho que eu venho primeiro tem um filósofo moderno também o Blaise Pascal uma vez ele disse assim o meu lugar ao sol é usurpação do mundo inteiro já ouviram isso? gente olha que profundo repito né o Emanuel Levinar tudo isso aqui que eu tô falando hoje é a partir da perspectiva do Emanuel Levinar com o Papa Francisco aqui lendo o Papa Francisco Blaise Pascal o Emanuel Levinar que retomou essa fala do Blaise Pascal eu nunca li o Pascal mas eu fiquei sabendo pelo Levinar diz assim o meu lugar ao sol é a usurpação do mundo inteiro gente olha que profundo isso quer dizer se eu acho que primeiro sou eu acabou o mundo não tem mundo possível não tem mundo não tem sociedade não tem comunidade não só eu só tem eu esse é o individualismo e como nós estamos vendo isso na questão política a nomeação das suas famílias e aí na questão da disparidade da igualdade dos salários entre o poder e outro o mesmo funcionário dentro do do Estado é um acordo federal é outro é outro é outro do Senado é outro e aí quer dizer é só pra mim então o meu o meu lugar ao sol é a usurpação do mundo inteiro né quando eu acho que eu posso pagar cinco mil numa garrafa de vinho mas o pobre não não tem um salário mínimo que possa comprar a comida dele então eu acho que é muito forte e muito assim pra gente pensar né eu acho que o mundo tá caminhando nessa direção e realmente eu não sei se se vão conseguir conscientizar essas coisas porque a questão do poder né é quem acaba com tudo quando ele falou eu me lembrei disso ela quer o poder não tem solução é o poder o homem quer o poder e aí vai ter essas guerras sempre porque é o poder mas isso aí é muito forte viu isso aí me fez pensar isso aí essa frase é muito forte eu não conhecia eu vou assim completar o que você acabou de dizer o meu lugar ao sol é independe de que eu escravize o outro pra conseguir meu lugar ao sol ou pra conseguir não pra ter meu lugar ao sol do jeito que eu quero não é porque é o que a gente tá vendo pra pra além ainda do que você eu fiz uma interpretação desse lugar o sol exatamente das pessoas que querem chegar lá no topo mas quer ir passando por cima de todo mundo e aí não importa quer chegar lá e não importa se eu passei por cima de todo mundo se tem alguém com fome não importa o importante é eu conseguir agora 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 vocês estão corretíssimas obviamente mas eu as convido e convido você que tá ouvindo agora e que tá ouvindo depois a interpretar isso de uma forma ainda mais profunda que é qual e radical que é a que o Papa tá chamando atenção aqui não para o cristão para a cristã não existe o meu lugar ao som isso é muito forte gente eu não quero o meu lugar ao som eu quero o nosso porque eu sei que se você não tiver o seu o meu também não será legítimo não será pacífico não será acho que legítimo a palavra boa não será legítimo olha que importante olha que legal isso daqui isso aqui vai ficar mais claro ainda depois vai ficar melhor daqui vamos lá bom além disso ainda o Papa Francisco chama atenção para uma coisa olha para a juventude eles precisam de uma juventude sem história uma juventude de individualismo vazio por quê? porque ela vai comprar essas ideologias de forma totalmente acrítica e vai compreender essa forma de viver como única forma possível de vida e é isso gente eu trabalho com jovens né na educação popular mas estou dando aula estou na universidade agora e é isso quer dizer um jovem que vem de uma escola pública por exemplo não só escola pública aqui no sentido generalizado da coisa e banalizado também no sentido de que é o lugar que deveria ter uma educação privilegiada por seu espaço público mas que pelo contrário falta geralmente esses jovens essas jovens nunca pararam para pensar sobre suas próprias vidas e estão seguindo estão seguindo estão seguindo para onde dá isso me lembra muito Alice no País das Maravilhas quando ela encontra o chapeleiro pela primeira vez ela fala por favor me ajude a sair daqui mas você sabe para onde você quer ir não exatamente então qualquer lugar serve né é esse individualismo vazio sabe por necessidades imediatas por imediatismo se deixa levar para qualquer lugar que aponte-se um caminho né que se aponte o caminho então é assim que a juventude precisa estar para que esse modelo de sociedade dê certo desse consumismo desse individualismo exaseado né e de fato é isso e aí olha o que o Papa fala são as novas formas de colonização cultural os povos que alienam a sua tradição e por mania imitativa violência imposta imperdoável negligência ou apatia toleram que se lhes roube a alma perdem juntamente com a própria fisionomia espiritual a sua consciência moral e por fim a independência ideológica econômica e política dissolvem a consciência histórica esvaziando de sentido e manipulando as grandes palavras então vejam que as grandes palavras aqui né democracia liberdade estado essas palavras não tem mais sentido algum percebe esquerda direita tanto faz né essas palavras foram se esvaziando nesse vazio individualista né de forma que os próprios povos né foram entregando as suas culturas a este vazio e assim perdendo a sua soberania perdendo a sua possibilidade soberana e aqui o Papa Francisco chama atenção deixa eu ver se está no próximo slide aqui se não eu não coloquei para uma coisa que é fundamental ele chega a dizer eu acho que eu não coloquei isso nos slides ele chega a dizer infelizmente a igreja muito tarde percebeu seus erros está fazendo uma crítica a igreja da cristandade aqui ferrenha está dizendo no afã de catequizar outros povos ela mesmo contribuiu para esse processo de colonialismo cultural olha só e aí ele diz que o dever do cristão isso está em algum slide não é possível que eu não tenha colocado isso mas tudo bem depois que chegar lá a gente fala que é o seguinte o dever do cristão não é catequizar os outros não é converter os outros é doar-se de si para que o outro seja ele mesmo olha que bonito isso sim sim Hugo nesse sentido a gente tem que tirar o chapéu para os povos originários do Brasil particularmente estou me referindo a eles porque estamos no Brasil porque apesar de tudo de tudo muitos deles não abrem mão da sua cultura da sua língua do seu modo de viver do seu modo de vida porque isso é o que eles são por isso hoje em dia que eu já compreendi ou eu acho que compreendi alguma coisa eu não abro mão do meu idioma da minha língua porque isso é o que diz quem eu sou é a minha língua isso é a minha alma como povo como povo de um lugar de um pedaço de terra no qual eu nasci e meus ancestrais estão aqui por mais que meus ancestrais mais antigos tenham vindo de muito longe a minha ancestralidade mais recente assim como eu e os meus filhos enfim a minha ascendência nós somos aqui e ainda falamos o português quando alguém brinca comigo é mas eu falei gente o dia que o Brasil é falar outro idioma que não seja o português e que seja a língua é como é que eles falam a língua obrigatória não é isso é outra coisa aí eu vou pensar nisso mas hoje eu falo português não é que eu acho que a gente não deve aprender outros idiomas eu acho que sim sempre que tiver oportunidade todas as que a gente tiver capacidade de aprender mas a minha língua o meu idioma é é a minha pele então no sentido que você está colocando aí a gente tem que tirar muito chapéu para os povos originais muito muito mesmo eu acho né sem dúvida Irene né os povos originários de forma geral também os riperinhos os quilombolas etc eles estão exatamente nessa nessa luta né de ser aquilo que é de conhecerem melhor sua ancestralidade suas culturas seus idiomas e isso de fato é um processo que espero que seja irreversível que seja exitoso né tenha êxito bom vamos lá é exatamente isso né a cultura ela é o núcleo né ela é a raiz e o Papa fala inclusive no documento que é uma das maiores formas de domínio é tirar a raiz de uma pessoa de um povo a pessoa sem raiz um povo sem raiz não tem nada né bom e aí no dos parágrafos 15 ao 17 ele vai falar de de que não existe um projeto coletivo atualmente aliás as tentativas peraí só um pouquinho deixa eu dar uns gritos aqui para vamos lá então não existe um projeto coletivo e as tentativas de projeto coletivo elas ficam parecendo esqueci a palavra que ele usou mas ela fica parecendo coisa de louco né porque hoje se você falar vamos fazer um projeto aqui tal tal para melhorar a sociedade parece ser doido né no mínimo né como assim né tá louco né tá louco né que que é isso né e sobretudo os projetos maiores né essa coisa de megalomaníaco né vai querer mudar o mundo agora né então o papo francisco fala bastante disso aqui né e aí ele fala o seguinte ó a melhor maneira de dominar e avançar sem dificuldades é semear o desânimo despertar a desconfiança constante exasperar exarcebar e polarizar olha que interessante isso vou repetir exasperar exarcebar e polarizar negação do outro né esse é o centro né esse é o centro ele vai o texto inteiro chamar atenção para isso alguém escreveu alguma coisa no chat acho que foi o Alexandre já leio já ele vai o texto inteiro falar do outro Irene da alteridade da negação do outro da eliminação do outro o texto inteirinho quase todos os capítulos quase todos os subtítulos ali ele fala sobre o outro peraí que eu já vou citar mas o Alexandre escreveu assim na minha opinião posso ter errado mas a sociedade hoje está centrada no capitalismo selvagem e desenfreado um consumismo absurdo com esquecimento de família fraternidade união vocês já repararam hoje não existe páscoa natal somente consumismo é isso né meu caro Alexandre as próprias tradições cristãs foram totalmente tomadas pelo consumismo aí né totalmente é um dado momento minha esposa ficou muito triste comigo assim porque eu desfazia todas as ilusões consumistas né não não existe papai noel aí as crianças já né já eram os diferentões né nossa minha irmã minha filha acho que quando eu tinha 4 anos falou pro primo dela de 4 anos que não existia papai noel meu irmão ficou louca comigo você fica falando mas gente é isso né vamos dar outro sentido pra coisa vamos lá né a gente não pode ir além disso né mas as pessoas tem medo de enfrentar né não porque as crianças tem que ter esperança eu concordo né mas elas não precisam ser bestas né elas não precisam estar iludidas né numa numa ideologia consumista que gera falsas ilusões né que todas elas são baseadas na relação de consumo né ah eu vou ser bonzinho então pro papai noel vir me dar presente isso não é esperança alguma né pelo contrário isso é exasperar exacerbar e polarizar só existe consumo né não existe mais nada né então importante né e aí ele diz assim ó a política deixou ó sempre falando da política também o texto inteiro a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum limitando-se a receitas efêmeras de marketing cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro é isso né gente que que são as nossas eleições hoje especialmente as presidenciais mas não só né são isso né cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos mas precisamos de nos constituirmos como um nós que habita a casa comum isso não interessa ao poder econômico olha só é aquilo que eu disse né se a gente retoma esse sentimento de que somos comunidade não somos indivíduos isso não interessa ao modelo sociedade atual ao consumismo certo porque daí eu vou aproveitar o feriado para ver as pessoas e não só para consumir né é previsível que perante o esgotamento de alguns recursos se vá criando um cenário favorável para novas guerras disfarçadas sob nobres reivindicações exatamente o que a gente está assistindo nesse momento da humanidade então justificam-se as guerras os conflitos das formas mais espalhafatosas possíveis né a justificativa do Putin para invadir a Ucrânia foi que ele quer resgatar os russos que vivem na Ucrânia e querem independência então ele quer e desna como que é a palavra que ele usou desnazificar a Ucrânia né aí para isso ele está matando todos os ucranianos né não tem sentido algum obviamente que precisam ser ponderados algumas questões aí mas enfim não tem justificativa e da mesma forma Estados Unidos alimentando a guerra né dando arma para a Ucrânia continuar no combate etc e os ucranianos não não fazem acordo com os russos etc o Hugo nesse sentido só para terminar antes que eu esqueça antes que eu esqueça invejável foi a posição do nosso atual presidente de negar o pedido da Alemanha uma grande potência mundial de enviar a arma para a Ucrânia né vocês sabem que eu sou muito crítico ao atual presidente e ao partido né dos trabalhadores mas nisso está totalmente acertado né não eu quero uma cultura de paz não vou mandar arma e foi tentar lá negociar a paz com os dois ainda que não tenha dado em nada né porque não querem paz de fato mas ele não vai mandar arma e isso pode dar muito pano para a manga né pode dar sanções internacionais e a Alemanha já está ameaçando que vai impor sanções enfim Irene pode falar por favor e aí tem essas grandes guerras e as guerras cotidianas ou seja a violência diária impede a gente de trabalhar junto porque a gente fica com medo a gente fica com raiva a gente não vê no outro ainda que ele tenha nos ofendido tenha nos machucado tenha nos roubado tenha até tirado a vida de alguém etc etc não vê no outro um semelhante e a gente fica fomentando o ódio em nós mesmos internamente que vai se acumulando com o do outro e a gente vai espalhando essa essa mágoa eu vou dizer que não é a palavra mais adequada mas enfim e a gente deixa de fazer aquilo que você está dizendo procurar sermos nós que na medida que formos nós a gente vai trabalhar pelo bem comum de todos e essa violência diária que a gente sofre ela vai diminuir e quiçá até não existir ou se existir aí sim será pontual né assim eu tenho visto muitas coisas e quanto mais eu vejo e ouço e leio mas eu eu fico firme nessa posição não sei se é uma utopia mas é uma utopia bem longe de ser concretizada atualmente mas enfim eu vejo muito isso então é aquela história né quanto mais você divide com um monte de coisas menos possibilidade da gente ser um ser sermos de fato irmãos como o Papa propõe aqui não é é isso Irene é isso você está falando bastante dessa violência cotidiana é não sei se você já leu vou indicar dois livros aqui para quem quer explorar esse tema dois livros de filosofia né que é meu campo o Violência Simbólica do Pierre Bourdieu Violência Simbólica e é do Adorno eu não lembro se é numa coletânea que eles fazem chamada Educação e Emancipação ou se é na Dialética do Esclarecimento do Adorno e Hockheimer enfim mas Teodoro Adorno né ali nenhum desses dois livros eles vão falar exatamente isso que você está dizendo Irene mas eles vão além ainda né o Adorno chega a dizer a Necropolítica também é bom olha a Maria Larissa Maria Larissa depois você aparece aí se puder para eu saber se a Maria Larissa que eu estou pensando o que é então o também Necropolítica do Atili Mbembe né depois eu posso passar isso lá no nosso grupo também se vocês quiserem é o Adorno ele fala o seguinte ele fala a condição para que hajam novos totalitarismos é justamente essa violência ele não fala com essas palavras mas eu estou aqui tentando lembrar aqui né é justamente a violência mais cotidiana e mais irrisória possível ela condiciona qualquer totalitarismo porque a partir do momento que a gente acredita que a violência é aceitável no nosso mais íntimo no nosso meio mais privado a gente vai acreditar que ela também pode ser aceitável em alguma instância total da política né isso é muito legal ele dá um exemplo do trote na faculdade olha só o fato de você aceitar que por um rito de violência você passe de um lugar para outro melhor já é a pré-condição para que haja um totalitarismo para que você aceite um totalitarismo né por quê porque você está acreditando ali que a violência pode te levar a um lugar melhor pura e simplesmente e eu vou mais além aqui eu que sou pai de duas crianças de agora nove e sete anos nove e oito anos dificílimo né dificílimo né a hora que coça assim você está doido para dar um tapinha na bunda não adianta não adianta não adianta porque não adianta né você sabe que não adianta mas a gente foi criado a gente foi educado que a violência resolve algo né a gente sabe que não ela piora né ela piora então é isso né Irene essa coisa da violência e a violência simbólica né e a a Larissa está lembrando aqui né a necropolítica né além disso tudo ainda hoje é quase que indiferença se o Estado escolhe quem mata e quem morre né o Estado pode escolher as pessoas que podem morrer mas não só o Estado né por favor Larissa pode falar Oi tudo bem pode me chamar de Maria que eu gosto mais eu faço parte de um grupo de teologia na PUC que dialoga mais com a questão teológica que nem você está debatendo e eu faço uma pesquisa sobre os desigrejados né os evangélicos progressistas eu achei muito interessante a sua fala mesmo sendo no meio católico né de a gente pensar um pouco sobre a forma como a gente exerce a nossa fé né que também vai por essa questão social né minha família ela é toda católica e por conta desse grupo eu acabei estudando numa mariologia né entender mais a estrutura do texto e sair um pouco dessa religiosidade mais mecânica assim de você estar pensando sobre os símbolos né sobre os dogmas e eu sinto que assim fica até mais forte a fé né e a gente não usa isso como uma forma de atacar o outro como muitas pessoas fazem então eu tô aqui gostando bastante poxa que legal Maria muito legal seja muito bem-vinda viu aqui não é exclusivo católico não é muito pelo contrário aliás a gente pode pensar nas próximas atividades depois do grupo acho que nosso curso termina em abril finalzinho de abril a gente pode pensar já a partir de maio pra outras atividades mais amplas aí no meio cristão né seja muito bem-vinda viu é isso né gente é isso né inclusive Maria o Papa Francisco fala exatamente disso também na Fraternitude né quando eu falei que ele faz uma crítica à cristandade ele fala exatamente disso né dos cristãos que se acham no direito de utilizar a sua fé para a submissão das outras pessoas né isso não é cristão não é cristão então justamente é isso que a gente está enfrentando né bom gente lá dos parágrafos 22 a 24 perceba que eu já dei um salto né saímos lá 10, 11, 14 até o 22 e 24 aqui eu achei uma coisa legal para trazer hoje também que é a questão de que os direitos humanos não suficientemente universais olha que legal né esse é o título que o Papa Francisco coloca direitos humanos não suficientemente universais e aí faço a citação aqui para a gente refletir persistem hoje no mundo inúmeras formas de injustiça alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo econômico fundado no lucro que não hesita em explorar descartar e até matar o homem o homem aqui ainda utilizado como homem geral enquanto ser humano né chamo atenção primeiro aqui para uma questão que é olha só alimentadas por visões antropológicas redutivas ou seja por uma visão do ser humano que seja de fato redutiva e que possa reduzir o ser humano a um objeto né e dê legitimidade para que eu possa inclusive matar uma pessoa eu acho muito importante essa reflexão gente sobre a antropologia a noção antropológica a visão que a gente tem das pessoas de gente esse foi um dos primeiros debates do liberalismo né e alguns afirmavam que o ser humano é mal por natureza não por acaso obviamente se eu acho que o ser humano é mal por natureza eu obviamente vou desconfiar do outro ser humano eu vou achar que ele quer me fazer o mal portanto eu mato ele para evitar que ele me faça o mal percebe aqui que está a guerra de todos contra todos né então vejam como é importante essa noção antropológica isso também perpassa o documento inteiro inteiro então se a gente for falar de direitos humanos universais né gente eu sou favelado eu vim da favela né e a favela nunca sai de mim obviamente e as pessoas que ainda estão né e que passam por situações primeiro né que estão na periferia que passam por situações de opressão de dominação né como a gente tem aqui no Brasil vamos lembrar que mais de 80% da população vive com menos de 3 salários mínimos tudo bem é essas pessoas nunca tiveram acesso a os direitos mais básicos direito de saneamento a gente está falando aqui né que tem muita gente ainda hoje no Brasil a última vez que eu vi estava em cerca de 30% da população brasileira põe aí isso de 200 e poucos milhões de pessoas né tem merda passando na casa assim do lado da casa não tem água encanada né então por favor Ivanilda por favor recentemente nós vimos os casos de escravidão né pois é né e pessoas defendendo isso né pois é tradições análogas a escravidão nós estamos vendo isso aí toda hora né então parece que houve uma regressão a sensação é de que são sinais de regressão do ser humano é essa a sensação que nós temos é o Papa Francisco ele fala aqui Ivanilda quer ver deixa eu ver se não é no próximo aqui mas ele fala exatamente sobre isso depois vai chegar não tem problema é mas pra gente não perder aqui ele fala o seguinte a tecnologia o avanço científico e tecnológico né ele é tão grande ele avançou tanto que ele seria capaz de de fato emancipar a humanidade a questão é que porque uns poucos que inclusive são aqueles que ordenam esse avanço que comandam esse avanço e os rumos da humanidade não querem que isso ocorra e aí a grande maioria da população está totalmente num desavanço né no dissenso por quê porque a pobreza a miséria vem aumentando drasticamente no mundo no mundo e nós vimos no Brasil hoje 33 milhões de pessoas na base da insegurança alimentar que não sabe se vão comer a próxima refeição e aí vem tudo isso né Ivanilda esses discursos tentando legitimar a escravidão né por quê porque algumas pessoas geralmente classe média e classe média média mesmo põe aí 10 mil reais por mês que a gente sabe que não é nada né gente pra comida o preço que tá e etc 10 mil reais por mês é casa financiada carro financiado pagando prestação todo mês e 5 pila cartão de crédito e olha lá né aí essas pessoas que também são trabalhadoras que também vivem do trabalho se dão o direito de achar que aquela que limpa sua casa não merece ganhar tanto que ela pode pagar menos por quê porque afinal aquela pessoa tá ali aquela pessoa não tá estudando não tá aquela pessoa pode escolher outra profissão é assim que funciona a cabeça dessas pessoas né essas pessoas que se submetem a esse tipo de trabalho e mais ainda escravidão são pessoas que não querem se esforçar olha só gente olha o absurdo né olha como funciona e por que essas pessoas pensam assim porque o sonho dela é ser rico né e aí Paulo Freire é nada né Paulo Freire é mestre né mestre demais né essas pessoas elas acreditam piamente que elas podem ser ricas e que elas merecem ser ricas e se elas estão onde elas estão é porque elas mereceram estar ali e aquele que não está ali é porque não merece não tá se esforçando etc gente isso aqui é muito grave isso aqui tá em toda a estrutura da nossa sociedade isso é a base do liberalismo e do iluminismo que organizam todo o nosso estado toda a nossa escola o modelo escolar nosso é iluminista a cabeça de cada professor e aqui estou falando inclusive fazendo meia culpa que inclusive a minha muitas vezes é a cabeça daquele que o aluno só não aprende se ele for preguiçoso ou vadio então ele merece estar na condição de ele estar isso aqui que eu tô falando você encontra num texto chamado resposta pergunta que é esclarecimento do Immanuel Kant ele fala exatamente isso ele fala as pessoas que não conseguem alcançar a emancipação não alcançam porque são covardes ou preguiçosas não tem outro motivo é assim que funciona a cabeça de uma classe média brasileira é assim que funciona por quê? porque a estrutura social tá organizada pra que essa pessoa pense assim é disso que a gente tá falando aqui e é isso que o Paulo que o Paulo Freire combate e que o Papa Francisco tá chamando atenção também aqui por outras vias por outras vias perceba como as coisas vão se encontrando e aí a gente começa a entender um monte de coisa por que chamam o Papa de comunista? por isso por quê? porque ele assim como Paulo Freire assim como Marx assim como Milton Santos assim como um monte de pensadores e pensadoras identificam esse problema social e buscam dar resposta pra ele cada um no seu quadrado como a gente poderia dizer aqui o Papa aqui tá fazendo teologia o Papa aqui não tá fazendo sociologia mas ele como teólogo e como chefe da igreja se vê obrigado a explicitar essas estruturas de domínio e opressão pra gente é isso e é claro que muita gente não gosta claro que não gosta por quê? porque ora imagina se a minha empregada doméstica que eu pago 100 reais por mês sei lá pra ela vir aqui e lavar o meu prato que eu não sou capaz de lavar imagina se ela entende que ela pode ter um salário mínimo e ser registrada um salário mínimo 1.800 reais sendo que eu posso pagar 100 reais pra ela imagina isso isso é um absurdo não pode né não sei se vocês lembram mas o absurdo foi empregadas domésticas começando a voar né começando a usar avião foi um absurdo foi uma calamidade pública brasileira isso nossa como assim né o Pierre Bourdieu o cara que também explica bastante isso ele fala olha o rico não se distingue só por dinheiro e poder tem uma coisa muito mais efetiva socialmente que é o critério da distinção o rico quer se sentir único especial olha o individualismo aqui aqui em São Bernardo teve uma vez gente foi muito legal isso eu queria ter ido conhecendo não deu tempo um cara numa oficina mecânica funilaria mecânica tudo ele começou a fazer réplicas perfeitas de carros vocês viram isso muito jogador de futebol inclusive começou a comprar carros com ele então um carro que vale 2, 3 milhões ele fazia uma réplica perfeita e vendia por sei lá 500 mil por exemplo né e aí os caras começaram a ficar loucos e começaram a denunciar isso porque imagina eu pago 3 milhões num carro que só eu tenho no Brasil de repente eu vejo outro igual e aí eu vou ver sai um preto de dentro do carro dirigindo né e fala que é dono daquele carro imagina o que é isso na cabeça dessas pessoas e o Pierre Bourdieu brinca um pouco com isso ele fala olha a distinção é um dos principais critérios não é tanto dinheiro ou poder é a pessoa se sentir especial se sentir distinta Paulo já te dou a palavra e isso tudo gente é uma doença social inclusive dessas pessoas que querem ser ricas ou que se acham ricas etc gente uma coisa que eu aprendi muito cedo e que eu tenho falado muito né não se trata de você não se trata de mim nós não somos especiais aprende isso aprende isso que dói menos né aí você vai dizer não nós somos especiais para Deus sim assim como os outros oito bilhões de pessoas percebe então quando você pensar que é com você se coloca no seu lugar lembra quem é você no cosmos você fala bom hoje o mundo é habitado por oito bilhões será que sou eu mesmo né nem para se sentir muito especial e nem para se sentir um nada também não é assim a culpa também não é nossa né então o papo joga bastante com isso documento inteiro também isso é legal eu vou dar a primeira palavra ao Paulo depois aí o Denis Paulo ô Paulo vamos passar na sua frente aí o Denis vai e o Denis e o Denis levantou a mãozinha levantei estava tentando ligar aqui olha essa sua fala toda aí eu diria assim quando fala eu vejo o monopólio no lugar onde eu moro existe um monopólio tão grande que é sai você entra você sai você entra você né quando a gente vê assim você fala das realidades de toda situação não só econômica de todas as formas então tem aqueles que ainda agem dessa forma e de certa forma a comunidade em si se torna submissa a isso é como se fosse só uma troca de ano porque é uma família que substitui a mesma família né então quando a gente vê assim o desenvolvimento o desempenho na localidade ela não avança então fica aquela coisa muito fechada muito sim eu não sei se entra aí quais os autores que entraria numa situação dessa né em que a gente tenta mudar alguma coisa mas não consegue a gente pega a questão de gestão das escolas também de sindicatos de tudo isso a gente vê quanta coisa está presa aí porque não permite que a comunidade né toda localidade avance e muitas vezes ficamos de mãos atadas pés atados acorrentados porque não conseguimos mudar porque não se manifestam então há realmente um monopólio diante de toda situação e aí vai caminhando legal e o Denis já comento já isso Paulo só para corroborar o que você falou e é uma coisa bem fresca essas chuvas que tiveram lá na aqui no litoral norte e todo mundo já sabe só vou repetir todo mundo já sabe aqui que em São Sebastião as pessoas não foram para um lugar melhor porque tinha dinheiro tinha um terreno tinha um projeto aí fizeram uma audiência pública eu coloco entre aspas aqui porque já fui audiência pública eu sei como é que é já já briguei muito lá e as pessoas que estavam na audiência pública foram contra as as moradias descobriu-se depois que as pessoas que estavam na audiência que eram contra as moradias eram justamente as pessoas que moravam nesse lugar que se diziam ricos que não são ricos coisa nenhuma tá não vou entrar nessa área mas não sou rico coisa nenhuma mas não queria ter um bando de pobre morando perto deles e por isso as pessoas não estavam no lugar e a prefeitura por sinal ah eles não queriam quer dizer a prefeitura também estava no pacote não é só as pessoas ou seja isso mostra que como a que ponto chega o ser humano e por outro lado vou falar de nós católicos muitos de nós católicos falavam bem feito se eles tivessem aceitado morar naquele lugar estariam bem eles não foram lá porque não quiseram eu ouvi isso de pessoas de comunidade aí você vai lá explica 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 aí a pessoa a pessoa fala aquele negócio uma das coisas é aquele carinho que a gente já tem alguns tem lá vem o comunista lá vem o isto lá vem aquilo às vezes você fica se você fala se você não fala você tem que explicar esclarecer você está se escondendo então mas isso é é uma realidade nossa é difícil tá mas só para colaborar com o que foi posto e é uma coisa fresca de agora né boa Paulo muito boa Joanice boa noite é só fazendo um adendo também em relação a fala de Udene nós somos aqui do Recôncavo da Bahia e está acontecendo um fato assim até inusitado né com relação a política na Câmara Legislativa de uma das cidades aqui do Recôncavo são 11 vereadores dentre esses só uma mulher e essa mulher denunciou as falcatruas do prefeito e aí ela é a única oposição que faz oposição ao governo ela denunciou e aí o que fizeram se reuniram estão caçando o mandato dela então a gente vê o absurdo como é grande essa questão da impunidade né ser tão escancarada no nosso país que faz com que as pessoas ajam desta forma sem nenhum escrúpulo né e como eu coloquei também aí no chat é a questão né de uma catequista empresária aqui da cidade dizer né Deus quis que eu nascesse rica é vocês nasceram pobres vocês precisam se conformar com isso aí quando um desses jovens que ela falou isso se rebela vamos dizer assim porque é um ato revolucionário para nós pretos e pobres no nosso Brasil estudar e adentra e acessa a universidade que o filho dela também acessa então isso incomodou muito e a gente vê os absurdos que é e como acho que foi a Irene que também comentou um pouco antes de quanto nós fomos verdadeiramente hipnotizados por essa política do ódio que foi lançada nesses quatro últimos anos de governo era só isso legal Joane isso é isso mesmo né pra você ver catequista ela tem essa consciência ela foi ensinada assim e ela acredita nisso piamente ela acredita nisso eu não sei como essas pessoas rezam o Pai Nosso não sei se elas já parar um dia pra compreender o que rezam pra compreender a oração do Pai Nosso que se fizessem só isso já acho que já ajudaria bastante mas enfim né o Denis disse essa coisa que eu acho que é ajuda a gente a pensar bastante e o Papo Francisco vai falar disso também né muitas vezes a gente se vê de mãos atadas né a gente não consegue mudar né Anderson quer falar sim desculpa uma hora que você até comentou que o que o Papa Francisco está falando né ele está tipo assim repetindo o que houve no no Conselho Vaticano segundo foi em 1968 se não me engano é mas eu gostaria de lembrar uma pessoa que vem católica não é Mahatma Gandhi ele faleceu em 1948 e antes de falecer ele teria dito ele falou assim só não sou católico porque os católicos não praticam o que fala olha que bonito é isso né é isso né olha o exemplo que a gente dá aí né o gente não era raro pelo menos aqui na minha cidade há pouco tempo atrás acho que ainda hoje encontra muito muita gente que é católica porque não precisa levar a bíblia para a igreja né já viram isso ou não já viram isso meu aqui muita gente ah não eu sou católico porque não precisa levar a bíblia para a igreja não precisa nem ler a bíblia na verdade né essa é a questão né não precisa fazer nada é só ir na missa domingo você já é católico nem precisa ir todo um domingo também é difícil essa essa distância entre aquilo que se crê reza e aquilo que se faz o Alexandre diz assim estava fazendo a minha colocação a nossa colega falou em nossa língua posso estar errado mas acredito que seja língua mãe ou língua mater desculpa a demora legal Alexandre é eu acho que sim a língua nossa língua enquanto pertencimento cultural né e etc né legal bom vamos avançar mais um pouquinho gente vamos lá ó vamos deixa eu colocar um teto a gente pode ir até 10 e 20 mais ou menos vou dar uma aceleradinha aqui a gente vai até umas 10 e 20 mais ou menos quando levamos a bíblia nos chamam de crentes pois é né pois é não que isso seja ruim né crente é aquele que crê né mas é não e também é estranho né é estranho um católico chegar com bíblia na igreja e mais ainda falar que lê a bíblia ah uma coisa que legal Paulo numa reunião dessas um dia desses aí numa semana dessas eu acho que a Irene tava junto mas eu ouvi Paulo da boca de um padre né muito próximo a um bispo de uma certa diocese aí o padre dizer nós não estamos prontos nós não sabemos o que fazer com leigos e leigas que sabem o seu lugar na igreja e é isso né e é isso né né cara é nessa igreja que a gente tá dessa igreja que a gente tá falando né e é essa igreja que o Papa Francisco tá enfrentando né essas estruturas não sei se vocês viram semana passada o Papa Francisco colocou uma lei que deu um rebuliço total na igreja qual é a lei que os cardeais comecem a pagar o seu aluguel o aluguel os lugares que moram e geralmente lugares bem chiques e caros né aí o Papa colocou essa lei pros cardeais pagarem esse aluguel gente deu um rebuliço isso aí como assim a igreja não vai mais pagar meu aluguel né é disso que a gente tá falando gente dessas estruturas né dessas estruturas então vejam é daí aqui então a gente foi avançando aqui né o Papa fala do conflito e do medo né a solidão os medos a insegurança de tantas pessoas que se sentem abandonadas pelo sistema fazem com que se crie um terreno fértil pras máfias pra criminalidade como um todo né gente esse abandono geral né vamos lembrar que o Brasil nós temos 25 mil igrejas cristãs registradas né e muitas vezes a igreja é o lugar que a pessoa tem de vida né é o lugar onde a pessoa se sente gente né e aí o neopentecostalismo não só mas principalmente o neopentecostalismo avançou muito nas periferias e pra muita gente ainda bem né porque é o único lugar que a pessoa se sente gente independente da natureza da igreja independente do que fazem se fazem certo ou errado é ali que é o único lugar que a pessoa canta é o único lugar que a pessoa dança é o único lugar que a pessoa se sente gente conversa né muitas vezes e fora as igrejas que ainda fazem minimamente a caridade e que ainda dão comida e etc aí já é um plus né mas fora isso o Estado e aqui a necropolítica de novo ao que a Maria Larissa nos sugeriu aqui a leitura né o Estado está totalmente ausente da vida das pessoas que precisam dele o Estado serve a economia o Estado serve a burguesia em todas as suas estruturas e no máximo o que chega do Estado para a maioria das pessoas pobres é a repressão para que elas não se revoltem e não ameacem a propriedade privada das pessoas que dominam esse Estado né e o Papa Francisco está dizendo tudo isso aqui gente isso aqui parece Marx mas não é o Papa Francisco mesmo né o Anderson disse de o Conselho Vaticano II foi de 62 Enders começaram a lisa preparatória em 62 e foi até 65 né e até hoje a igreja nada disso né nada disso muito pelo contrário hoje nas igrejas nas comunidades a gente vê reinando o individualismo vazio que o Papa Francisco está dizendo isso aqui tudo tem um porquê a gente já trabalha nas outras aulas e tal não vamos nos alongar aqui mas só para a gente compreender essa coisa ele diz que a globalização ela tem ido tem feito um progresso né sem um rumo comum e aí olha só é a vamos lá citação a distância entre a obsessão pelo próprio bem-estar e a felicidade da humanidade partilhada parece aumentar até fazer pensar que entre o indivíduo e a comunidade humana já esteja em curso um cisma olha lá de novo essa questão né do indivíduo a comunidade a felicidade individual a felicidade geral é um cisma é um cisma parece que não não há comunidade possível né quem aqui tem frequentado paróquias etc sabe do que eu estou falando a paróquia que era um lugar comunitário por excelência na década de 80 e até metade da década de 90 pelo menos ter um lugar né para uma espiritualidade individualista que é a renovação carismática católica né que tem seus similares nas outras igrejas cristãs né que a gente chama né vulgarmente de neopentecostalismo mas não é só isso né é o neopentecostalismo católico é a renovação carismática católica em geral a renovação carismática católica trouxe essa espiritualidade extremamente individualista na qual eu me relaciono diretamente com Deus e é ele derruba as graças dele na minha vida e aí entra a teologia primeiro né teologia triunfalista de ouvir eu falar isso eu preciso triunfar contra os meus inimigos etc as potestades etc inclusive esses diabos que estão na minha casa comigo né perceberam que aqui foi uma piada né mas para dizer a partir de um discurso teológico de que eu estou em guerra permanente né eu estou em guerra permanente contra anjos demônios e potestades né eu acabo vendo a minha própria vida material também como uma guerra permanente contra aqueles que estão contra aquilo que eu quero essa é a teologia do triunfalismo um pouco aí né tem uma outra teologia muito comum aí nos meios neopentecostais que é a teologia a gente eu estou chamando isso de teologia mas são ideologias na verdade que perfazem discursos religiosos ainda nem para chamar de teologia essas coisas né teologia da prosperidade né como a gente já ouviu muito né então a graça que Deus me dá é o meu celular né eu ponho adesivão no carro lá né pertence a Deus né como se Deus quisesse o meu fiesta financiado em 24 vezes né pertence a Deus né não né Deus não quer material e a graça é justamente quando Deus começa a me dar o dinheiro né enfim e aí o Papa continua olha só aquela citação que eu já fiz referência anterior como seria bom se o aumento das inovações científicas e tecnológicas correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior como seria bom se enquanto descobrimos novos planetas longínquos também descobríssemos as necessidades do irmão e da irmã que orbitam ao nosso redor isso é importantíssimo né se a gente pegar o que a gente gasta com as viagens espaciais aí daria pra né acabar com a fome algumas vezes no planeta né no planeta eu não sei se vocês acompanharam a época eu tava no Twitter ainda antes do antes do Musk comprar o Twitter lá e eu saí mas antes disso teve algumas conversas lá inclusive com ele sobre doações pra acabar com a fome do mundo e ele foi um dos que disseram que doaria né se tivesse um projeto a igreja apresentou um projeto pra acabar a Caritas apresentou um projeto pra acabar com a fome e não doaram então fala-se muito e faz pouco enfim vamos lá aí o Deney colocou assim ó quando sinalizo peraí quando sinalizo essa sua fala para o grupo aqui na paróquia não aceitam né vamos conversar já sobre isso e o Deney vamos conversar já sobre isso daí concordo com o senhor na relação a igreja em relação a teologia tem um falista nunca tinha ouvido falar somente agora pois é Alexandre é isso né eu tô em guerra constante né tô em guerra constante não tem paz um sossego contrário do que eu leio no evangelho né enfim mas é isso é muito forte nas igrejas neopentecostais inclusive na renovação carismática né bom a importante trazer aqui essa questão dos parágrafos 32 ao 36 percebam que a gente ainda tá no primeiro capítulo de 8 da encíclica então estamos no primeiro capítulo pra vocês verem a profundidade a vastidão das questões abordadas etc tá falando das sombras do mundo fechado né não pode ser simplório tá falando das sombras minimamente detalhadas aqui né e que a gente percebe no nosso cotidiano e por isso que nos chama muito a atenção né olha lá as pandemias e outros flagelos da história e aí vou fazer a citação também se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade a qual saibamos destinar tempo esforço e bens desabará ruinosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos a mercer da náusea e do vazio além disso não se deveria ignorar ingenuamente que a obsessão por um estilo de vida consumista sobretudo quando poucos tem possibilidade de manter só poderá provocar violência e destruição recíproca o princípio salve-se quem puder traduzir-se-á rapidamente no lema todos contra todos e isso será pior que uma pandemia gente já está começando isso já está acontecendo né isso já está acontecendo quando a gente vê um leque geralmente noia roubando o trabalhador no ponto de ônibus seis horas da manhã a gente entende como que as coisas estão como que as coisas estão é todos contra todos não tem mais isso o que o Papa está nos dizendo aqui precisamos recuperar com as palavras dele a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade a qual saibamos portanto a gente precisa aprender destinar tempo esforço e bens a gente precisa retomar a vida comunitária não tem jeito gente não dá pra fugir mais ah mas tem um monte de mais tem um monte de porquê tem um monte de vírgula a gente vai ter que descobrir como fazer isso disso depende o futuro da humanidade nisso eu estou com o Papa totalmente totalmente se nós não conseguimos isso na igreja a gente não consegue em lugar nenhum a gente não consegue a gente vai precisar saber como a Maria Larissa disse assim tirar a roupagem fundamentalista do evangelho acredito que é um dos maiores desafios da atualidade é isso né Larissa Maria desculpe é isso mesmo né tirar essa coisa né de que primeiro né essa roupagem fundamentalista acho que você está se dirigindo justamente ao moralismo né moralismo que o Papa também condena muito né inclusive nessa encíclica quer pegar questões específicas da moral e se você quiser em última instância o que se transformou o bolsonarismo claro né você pega questões morais muito pequenas por exemplo sei lá dê um exemplo aí gente o moralismo aí vai eu sou péssimo por exemplo qualquer exemplo de moralismo que é bem comum vai vamos pegar a questão do aborto vai eu lembro de alguns vídeos assim do tiktok de alguns grupos né os pentecostais tipo Jesus andava armado né de você pegar trechos da bríbia e citar a violência né você inverter pra mim isso é o pior né nesses grupos né os pentecostais né de você fazer o discurso de ódio em cima do evangelho e o pior é que eles criam um mecanismo que quando você vai tentar meio que conversar eles não se fecham pro diálogo né não você é comunista né é um mecanismo tão forte que não tem diálogo né é assim é combater o bom combate você vai matar o outro porque o outro ele é mal né você cria uma imagem assim de dualidade assim com o ser humano né e aniquila é isso Maria é isso eu não sei se vocês tiveram contato é se não eu acho que eu não sei se vale a pena mas se quiserem tentem ler os livros do Olavo de Carvalho né nos livros dele eu já vi alguns balançando na cabeça aí não não vale a pena mas eu li alguns né infelizmente né com muita dificuldade da náusea assim da mas ele ensina justamente Maria a fazer isso né qual é a forma de vencer um debate derrotar o oponente então não importa o que está sendo debatido não importa a verdade importa você inviabilizar a argumentação do seu oponente e aí você vai pra cima e eles fazem isso mesmo né não tem audição não tem escuta não tem diálogo na verdade é um monólogo né é um monólogo deles só falando só eles podem falar e eles falam aquilo que eles querem e não ouvem nada muitas alguns que querem parecer mais educados até deixam você falar mas não estão escutando eles só dão tempo pra você falar e depois falam aquilo que eles querem né o TikTok é um caso muito muito interessante disso né não sei se vocês conseguem acompanhar as dinâmicas do TikTok tem várias né mas a questão da live né às vezes você lança um tipo de live lá que as pessoas podem entrar na sua live e eu às vezes tava fazendo umas lives sobretudo na no período de de campanha eleitoral a gente aproveita isso pra poder falar as coisas que pensa né e aí tinha lives muito frequentadas muito assim entre muitas aspas né 3 mil pessoas 5 mil pessoas que não é nada mas tinha esse público e aí muita gente pedindo às vezes deixava e aí as pessoas vinham né vomitando tudo aquele ódio etc e então quer dizer o mecanismo que poderia ser para nos unir para formar comunidades não é um mecanismo que acentua o individualismo acentua a guerra o conflito etc é isso né bom prosseguindo mais um pouquinho nos parágrafos 37 ao 41 o Papa Francisco fala da questão das fronteiras e aí fronteira ele tá se dirigindo primeiro às fronteiras físicas mesmo entre os países etc né e olha que legal que ele fala vou fazer a citação de uma aqui tanto na propaganda de alguns regimes políticos populistas como na leitura de abordagens econômico liberais defende-se que é preciso evitar a todo custo a chegada de pessoas migrantes isso é importante olha que legal simultaneamente argumentam-se que convém limitar a ajuda aos países pobres para que toquem no fundo e decidam adotar medidas de austeridade não se dão conta que atrás destas afirmações abstratas difíceis de sustentar há muitas vidas dilaceradas muitos fogem da guerra de perseguições de catástrofes naturais outros com pleno direito andam à procura de oportunidades para si e para sua família sonham com um futuro melhor e desejam criar condições para que se realize a questão da migração gente é uma das misérias atuais muito profundas vocês sabem alguns de vocês sabem que eu fui seminarista da congregação dos padres carlistas escalabrinianos a congregação tanto a masculina quanto a feminina cuida justamente da questão da migração o carisma é a migração uma das entidades que eles mantêm é a casa do migrante em São Paulo no Brás não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma casa de acolhida ao migrante o drama da migração ele é muito profundo muito ele exige uma atenção nossa imensa tanto a migração interna aqui no caso de São Paulo São Paulo foi feito por migrantes sejam eles desde os povos indígenas que eram deslocados desenraizados etc depois os africanos depois os migrantes europeus que muitos também não tiveram vida fácil cuidado o drama da migração foi igualmente muito dilacerador para diversos mas também os migrantes internos os cearenses etc o museu da migração na MOCA isso aí muito legal Maria muito bem lembrado o museu da migração ajuda muito e o livro Vidas Secas meu livro de cabeceira Vidas Secas do Graciliano Ramos para entender as dores da migração é muito legal né eu li um livro uma vez também nossa acho que é o melhor livro um dos melhores vai Vinhas da Ira não sei se vocês já leram eu soube que tem um filme só que está difícil de separar tempo para ir atrás e assistir Vinhas da Ira do Stamberg muito legal que é justamente sobre plantadores de uva nos Estados Unidos muito bacana muito bacana dois tons grandões um romance bem legal bom enfim o drama da migração então é um dos dramas muito atuais que chama nossa atenção e aí o Papa chama atenção depois para a ilusão da comunicação ele fala olha e aí sobretudo as mídias digitais ele fala bastante sobre as mídias vocês acham que o Papa não está ligado eu acho até que o Twitter dele deve ser ele que dá umas olhadas lá pelo menos porque ele manja muito interessantíssimo o que ele chama atenção uma das coisas é esta aqui na comunicação digital quer se mostrar tudo e a cada indivíduo torna-se objeto de olhares que esquadrinham desnudam e divulgam muitas vezes anonimamente dilui-se o respeito pelo outro assim ao mesmo tempo que eu apago ignoro e mantenho afastado posso despudoramente invadir até o mais recôndido da sua vida gente é profundíssimo isso aqui não vai dar tempo da gente mas para vocês terem uma ideia no TikTok acho que faz uns 3, 4 dias eu vi uma garota porque lá vai passando você vai passando ali vai assistindo os vídeos assim como no Facebook para quem não manja no TikTok no feed você vai passando e tal e aí eu passei me chamou a atenção uma menina no hospital no hospital bem caracterizado assim com soro na veia etc fazendo uma live ali que ela não podia deixar de fazer a live ela está passando um pouco mal ainda ela estava no hospital porque não estava dormindo direito não estava comendo direito etc porque escrava da rede social ela não diz isso abertamente mas é isso não tem que fazer muita live esses dias não sei o que não sei o que lá e fazendo live do hospital é isso que chegamos né gente se a gente parar para analisar isso é fortíssimo é fortíssimo e essa juventude sobretudo mas não só a juventude dá uma olhada no TikTok tem as pessoas também muitos adultos e adultas também numa mesma pegada e aí para fazer jus a questão que a Irene trouxe das violências e etc olha que interessante aqui Irene ele fala dos parágrafos 44 a 46 da agressividade despudorada ao mesmo tempo que defendem o próprio isolamento consumista e acomodado as pessoas escolhem vincular-se de maneira constante e obsessiva ainda um pouco essa coisa das redes sociais e tal então eu guardo isolamento consumista e acomodado e quero me vincular de maneira constante e obsessiva isso favorece o pululamento favorece que pululem que venham à tona de formas insólitas de agressividade com insultos impropérios difamação afrontas verbais até destroçar a figura do outro um desregramento tal que se existisse no contato pessoal acabaríamos todos por nos destruir entre nós a agressividade social encontra um espaço de ampliação incomparável nos dispositivos móveis e nos computadores então vejam essa agressividade que está nas redes está também nas ruas está também nas relações entre nós na nossa casa gente é muita coisa como eu falei né deixa eu chamar a atenção aqui ainda para a gente terminar só o capítulo 1 a gente já está quase no final o Papa fala também da informação sem sabedoria uma das coisas muito legais que ele fala é que quem mais sofre nessa sociedade atual são os mais novos e os mais velhos né as duas pontas da humanidade né e por ignorarmos desprezarmos maltratarmos e aniquilarmos os mais velhos os jovens estão perdendo qualquer possibilidade de ter contato com a sabedoria do tempo isso é muito importante para aquilo que falávamos da cultura qualquer cultura ela se alimenta da tradição oral dos mais velhos para os mais novos e a gente está perdendo isso porque os mais velhos não tem valor algum social e os jovens não conversam mais com os mais velhos olha que interessante isso e portanto a nossa cultura está se esvaziando de sabedoria a nossa cultura está lotada de informação muita informação para todo lado sem nenhuma sabedoria e esse é um dos motivos né um dos motivos depois ele vai falar também de sujeições e autodepreciação e aqui que a gente falava daquela coisa né nós não somos gente nem muito especiais e nem somos nada também né no sentido de que nós temos o nosso valor e o nosso valor é o valor que tem todo ser humano no meio de 8 bilhões de pessoas né e aí o Papa fala assim eu acho importante a gente ler aqui para ir encaminhando para o final alguns países economicamente bem sucedidos são apresentados como modelos culturais para os países pouco desenvolvidos em vez de procurar que cada um cresça com o seu estilo peculiar desenvolvendo as suas capacidades de inovar a partir dos valores da sua própria cultura olha que importante exatamente aquilo que falávamos né e por fim para a gente não acabar de uma forma fatalista aqui e pessimista né é e aqui o Dênin eu acho que a gente dialoga um pouco com as suas angústias né o Papa começa a falar agora já no finalzinho do capítulo ele vai entrar o próximo capítulo justamente numa outra vibe numa outra onda que é da esperança e aqui cito novamente para a gente terminar convido a esperança que nos fala de uma realidade que está enraizada no mais fundo do ser humano independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive fala-nos de uma sede de uma aspiração de um anseio de plenitude de vida bem sucedida de querer agarrar o que é grande o que enche o coração e eleva o espírito para as coisas grandes como a verdade a bondade a beleza a justiça e o amor a esperança é ousada sabe olhar para além das comodidades pessoais das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna caminhemos na esperança antes de falar disso Ivanilda falou estamos perdendo a cultura da oralidade de contação de história claro história de vida que eram passadas Ivanilda a gente não consegue nem parar dentro da própria casa para conversar com a família eu me recordo que parte da minha infância eu pude conviver com a minha bisavó que é cearense muito sábia sentava na rede da casa dela e ficava a tarde inteira e às vezes meu pai me deixava com ela para fazer companhia e ali eu ia escutando as histórias do meu bisavô que foi parte cangaceiro parte primeiro ele era policial depois se tornou cangaceiro escutava aquelas histórias e hoje eu sei o quanto isso foi me formando naquilo que eu sou as conversas com minha bis que dizia ter 117 anos eu não duvido o quanto que isso foi importante não só para mim mas meus primos que também tinham essa oportunidade meus primos e primas essa tradição oral o quanto que ela foi fundamental na formação da nossa família etc a gente perdeu a gente perdeu não tem mais isso não tem é muito difícil hoje da gente conseguir visitar os parentes imagina ficar ouvindo horas e horas conversando contando histórias perdemos tudo isso mas 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 o Papa Francisco nos convida e mais que isso gente depois vocês vão ver ele nos convoca ao compromisso da esperança é uma convocação ele fala olha se você é cristão cristã não pode largar o bastão não pode existir tem que passar para frente tem que ir à frente né e o lugar por excelência gente é a comunidade a gente precisa restaurar as comunidades não tem outro meio não tem outro meio né como que a gente vai fazer isso ele dá uma série de dicas muito boas aliás muito boas e gente a gente está falando do Papa o chefe da igreja a gente tem que pegar esse discurso dele e levar para cima né e mostrar para o padre e mostrar para o bispo e mostrar para as pessoas e dar a formação e não cansar de fazer isso e agir né e agir criar espaços dentro da comunidade espaços não só de resistência mas de existência né existência cristã né dizer olha se nós somos cristãos aqui estamos né o que o cristão faz né e aí a gente começa né e o agir é o importante na hora que a gente começar de fato a se comprometer com situações de miséria de pobreza das nossas comunidades as pessoas vão entrando gente a gente perdeu isso né e vejam há uma diferença aqui né não é só o assistencialismo assistencialismo é necessário sim eu acho que a gente ainda faz bastante isso agora a gente está sendo chamado a um compromisso com a transformação das estruturas que geram a pobreza e a miséria esse compromisso é o compromisso do cristão da cristã a gente precisa transformar essas estruturas e o papa depois vai falar depois eu vou gravar tá bom os outros capítulos acho que eu vou fazer um vídeo por capítulo acho que até fica melhor né é mas pra dizer é pra adiantar um pouquinho né o papa diz olha essa ação né ela não depende de governantes ela não depende dos padres ela não depende dos bispos ela não depende das pessoas de outras pessoas ela é um chamado que é a você a você você pode começar de hoje e isso é exatamente o que aquele filósofo que eu falei Emmanuel Levinat fala ele fala olha o respeito à alteridade o ir ao encontro do outro o papa francisco usa exatamente essas palavras no próximo capítulo o sair de si para ir ao encontro do outro especialmente aquele que sofre não depende de ninguém é isso Ivanilda olha que bonito campanha da fraternidade aí ó dai-vos vós mesmos de comer Jesus né gente Jesus né e aliás esse é o critério para ser cristão né Ivanilda porque ele fala isso justamente respondendo a pergunta de o que que eu preciso não desculpa que é outra né ele fala ele fala Mateus 25 eu estou confundindo aqui quando ele alguém pergunta para ele o que eu faço para ser salvo ele fala 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 ele fala bom em última instância o que vai contar é se quando eu tive fome você deu de comer quando eu tive frio tal 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 e toda vez que fizer isso aos menores é a mim que está fazendo e aqui é um outro chamado né Ivanilda mais forte ainda que é o da responsabilização né sair da bolha de si mesmo né é eu dei uma formação sábado agora no conselho de leigos justamente sobre isso comecei a formação também que é é isso né não depende de ninguém né quando os discípulos chegam para Jesus falar ó é bom a gente mandar o povo embora aí que eles devem estar com fome tá tarde né Jesus fala ah eles estão com fome eles estão tão né senhor tem que mandar eles embora ele fala então dá para eles de comer né isso é um né isso é um tapa na cara né gente é um você está vendo a pessoa com fome e não está dando de comer por quê é é isso né é isso né e o dar de comer aqui é um compromisso né não é só dar esmola né é um compromisso né com a estrutura que gera aquela fome é isso que o Papa está chamando gente em todos os aspectos precisamos de uma escuta qualificada para uma fome silenciada bonito isso Uden uma escuta qualificada para uma fome silenciada muito bom né muito bom né essa escuta de deixar-se interpelar né Uden você se deixar provocar por aquilo e responder né com essa escuta qualificada nesse sentido né de uma fome que muitas vezes não diz né não se diz né quer falar sobre isso Uden se não quiser também sem problemas não é essa frase foi de um encontro que eu fiz né que eu participei e um dos componentes na discussão que a gente fazia ele fez essa frase para a gente e eu achei muito interessante porque nós muitas vezes não temos esse olhar para a fome a gente fica só na fome comida comida e comida né enquanto a gente sabe que tem tantas outras fomes e a gente não consegue enxergar além daquilo ali quando a gente fala minha percepção que uma escuta qualificada para uma fome silenciada podemos ver assim em diante praticamente do que nós conversamos né diariamente porque a gente não qualifica todo o nosso ser para o outro para olhar o outro de que forma a gente olha o outro então a gente olha de uma forma tão globalizada que a gente esquece de olhar o essencial então esse essencial se perde e a gente não consegue compreender realmente o que a gente faz ou o que o outro precisa porque a gente quer saciar só a fome física e muitas vezes é da outra fome que ele está tendo necessidade então precisamos qualificar realmente essa nossa escuta para perceber qual a fome que o outro precisa saciar mais ou menos assim ah muito legal é isso né é isso né a fome de Deus né o documento o documento base da campanha da fraternidade ele fala um pouco sobre isso né a fome ela é muito mais do que a fome de comida muito mais né e de fato você não tinha escutado isso ainda e é muito relevante a gente precisa de uma escuta qualificada né isso e você falando eu estou eu estou lembrando aqui de Jesus né quando as pessoas vão pedir para Jesus é esse é o primeiro passo né ele escuta ele vê né ele se aproxima eu acho que essa escuta qualificada é isso né essa capacidade da gente conseguir de fato se colocar a serviço né se colocar a serviço muito legal bom campanha da fraternidade dia da luta das mulheres e essa pedrada do Papa Francisco que é a fratelitude né gente espero que tenha sido legal para vocês alguém quer falar mais alguma coisa vamos fazer uma oração final então quem gostaria e o Dany quer aproveitar que você está aí na tela aí pode ser eu diria assim que diante de toda a explanação de hoje o grande desafio está lançado né cada vez que a gente escuta a gente precisa abrir os olhos do coração para poder compreender e enxergar melhor todo esse processo que nos é transmitido pela fé né pelo conhecimento científico e que não é tão fácil porque cada um tem a sua visão então a gente agradece cada encontro nosso né cada participação cada partilha porque isso enriquece e além de agregar os valores que a gente precisa né do ser cristão da nossa fé do caminho que fazemos e agradecendo a Deus estamos na campanha da fraternidade a gente vai qualificar um pouco mais essa nossa escuta também para poder acolher melhor aquele que partilha conosco o seu dia a dia mesmo nas dificuldades e vamos juntos agradecer esta noite este momento com a oração do Pai Nosso né esse Pai Nosso que reparte o pão para que a gente tenha essa riqueza também o pão da palavra neste momento que a gente vivencia então vamos juntos rezar a oração Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém agradeçamos também a Maria que caminha junto Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém que esse Deus permaneça conosco hoje e sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém obrigado valeu gente obrigado pela escuta terem ficado aqui até agora a gente vai falando quem não estiver no grupo do zap ainda eu coloquei meu telefone aqui se puder mandar um oi lá no zap eu adiciono no grupo eu mando o link e vamos caminhando um grande abraço para vocês fiquem bem cuidem-se obrigado boa noite boa noite boa noite todo mundo até a próxima se Deus quiser boa noite boa noite tchau